Nosso amor Lembro que você dizia que aquele dia Não poderia nunca mais se acabar E quando veio a noite alta com o seu manto Nenhuma estrela brilhava tanto E por você eu sentia desejo Depois você foi embora, tal qual uma brisa Deixando na gola da minha camisa Nas manchas que matou a marca do seu beijo Ainda hoje guardo a camisa Que foi testemunha do nosso mundo A marca do seu beijo ardente Ainda está presente com o mesmo calor Então sonhando eu abraço aquela camisa E num gesto louco Vejo a marca chorando, meu pranto rolando Eu estou me acabando pouco a pouco E hoje lembro com saudade daquele momento Que fez morada no meu pensamento Da sua boca cheia de desejo Depois você foi embora, tal qual uma brisa Deixando na gola da minha camisa Nas manchas que matou a marca do seu beijo E quando veio a noite alta com o seu manto Nenhuma estrela brilhava tanto E por você eu sentia desejo Depois você foi embora, tal qual uma brisa Deixando na gola da minha camisa Nas manchas que matou a marca do seu beijo Nas manchas que matou a marca do seu beijo